Parece que os Zandalari não gostam muito de mim. Dê um jeito de fazer esses Zandalari entrarem na Horda. Nosso verdadeiro trabalho está só por... Eis o fruto do seu trabalho. Dedek Proudmoore. O cadáver que você resgatou do fundo do mar. Ele será uma arma valiosa em nossa guerra contra a Kul Tiras. Uma adaga para cravar no coração da casa Proudmoore. Na hora certa. E graças aos seus esforços, a Horda assegurou o poderio da frota Zandalari. Resta apenas terminar de estraçalhar nossos inimigos e alcançaremos a vitória nesta guerra. Dizem, Jaléu, meu único lar, chefe guerreira. A frota dos Zandalari. A frota dos Zandalari. A frota dos Zandalari. Precisa se juntar à Horda. Eu ouço o chamado da natureza. Boa caçada. Minha presa se aproxima. Que assim seja. Ajudarei a Horda como ela me ajudou. A vida não é coisa garantida. Minha presa se aproxima. Com honra. Ah, conheço bem a sua honra. Prefiro lutar com os meus próprios servos. Você não vai durar um minuto contra o poder máximo desse tanque. Fique aí enquanto seus soldados morrem. Você só está adiando a própria morte. Precisa rastrear alguma coisa? Boa caçada. Minha família ficará bem. Aconteça o que acontecer. Nunca se esqueçam do que realmente acabou. Que assim seja. Qualquer cultirista daria vida com o maior gosto para fazer justiça ao assassino de Tyre. E aí? Com garras e presas. Que a caçada comece. A caçada comece. Minha presa se aproxima. Pela Horta! Nós conseguimos a Azerita! A aliança está enfraquecida e nossos guerreiros recuaram. Volte logo para a Mata do Vento Oeste. Com garras e presas. Que a caçada comece. Você fez o certo, Zelão. Até a próxima. Hexar, espera. Você tem alguma notícia da minha família? Como eles estão? Será mesmo sensato se prender a sua antiga vida? Tem certeza de que quer saber? Sim. Mais do que tudo. Sua família vai bem. Sua esposa comprou uma casinha no prado de Aron, lá em Drustivar. E seus filhos estão de barriga cheia. Que bom! Mas como? Nós gastamos tudo o que tínhamos antes de eu morrer. Quer dizer, de eu me transformar. Você pediu a Lilian Voss que cuidasse deles. Ela tomou as providências. Senhorita Voss, tenho que agradecer a ela. E agradeço a você, Hexar, pela gentileza. Fico tranquilo em saber que eles passam bem. Não foi nada, Zelão. Cuide-se. E não se esqueça que aqui é território inimigo para você agora. Precisamos da frota dos Sandalari.